Olá pessoal meu nome é Neas Dias e vou dar continuidade né é nós vemos sequência aí primeiramente ensinei como criar as fotos do perfil né animais do perfil e a imagem da capa do canal agora nós vamos dar continuidade as configurações do canal do youtube e vamos a vamos ver alguma coisa né então abre o seu navegador no chrome meu já está aberto aqui no youtube pessoal de repente toda vez que você precisa entrar no youtube você precisa digitar aí na na caixa de pesquisa do grupo eu vou ensinar vocês colocar ele aqui quando eu coloquei o meu aqui na barra dos favoritos primeiro vou excluir aqui então para estar muito fácil vocês devem abrir o canal de vocês como tá assim né perfeito nós paramos dessa forma né esperando dessa forma fizemos só a configuração da capa porta capa e da foto perfil agora vamos da continuidade nós vamos nas configurações na roda dentada e antes porém eu vou ensinar como colocar aqui um ícone no seu canal do youtube aqui para ficar mais fácil para ficar mais fácil perfeito como tal educar analítico muito bom então você vem cá tenta com seu canal aberto assim essa forma ainda nessa estrelinha clica aqui na estrelinha abre né você vê o nome vamos apagar um pouquinho a enércio gomes youtube ela apagar a partir de tudo e se não vem então vamos concluir antes porém você tem que observar nessa pasta aqui tá escrito para por isso se não tiver que você coloca vou fazer uma demonstração aqui aos poucos esteja só outros favoritos aí não é assim você pega vem cá acha a barra de favoritos clica como é feito ao fazer isso seu canal vai dar na sua barra de favorito porque fica mais fácil para abrir lembrando que fica mais fácil quando você abrir o Google né ele já vai estar na sua barra favorito é só você clicar você já vai direto seu canal do youtube perfeito então feito isso vamos dar prosseguimento nas configurações basta clicar aqui na rodinha dentada para abrir essa nova janela vamos fazer as configurações manter como privado todos os vídeos de que gostei as playlists salt se você deixar azul assim vai ficar privado ninguém vai ver né os vídeos que você gostou e as coisas que você gostou agora se você quiser todo mundo veja os vídeos que você gostou então você marca assim deixa assim privado público a forma que você quiser não deixar mas lembrando lá manter todas as minhas inscrições privadas você quiser deixar privado deixa azul pública as inscrições né que você tem no seu canal se você deixar público todo mundo vai ver a quantidade que tem inscritos nessas inscrições também você quiser deixar privado só pra você ver deixa assim lembrando que as configurações de privacidade é responsabilidade de cada um eu estou ensinando que você pode deixar tanto privado quanto público aí fica gosto e critério de cada um perfeito então acesse mais opções nas configurações vamos aqui clicar abrir mais configurações para a gente tá fazendo mais alguma configuração aqui em cima marca manter como privado todos os vídeos que gostei e as previstas salvo é as mesmas coisas que nós estávamos de fazer então pessoal se você deixou privado lá você tem que deixar marcado aqui também se você deixou público aí você desmarca como não deixou público desmarcar manter todas as minhas inscrições privadas se lá você deixou privado você deixa marcado se você mantendo uma deixou público então você deixa marcado perfeito feito isso vou passar para a próxima decida se você quer postar as suas ações públicas em seu fim de atividades suas ações em vídeos particulares não serão postadas as as postagens em seu fim de também podem ser mostradas em aplicativos websites conectados perfeito é só pessoal então seguinte você vai decidir o que vai postar no seu fim de notícias né seu fim de notícia é a parte do seu canal né e você você trabalha você que o público pode ter ou não são as coisas da interface do seu canal mesmo é seu fim de atividades perfeito então você pode decidir tornar um público público ou privado perfeito lembrando é que as pessoas vão ver só se você colocar público se você deixar privado ninguém vai ver o que você quiser então lá adicionar vídeo a playlist pública sim adicionar que né se você quiser mostrar para o mundo perfeito se não se deixa marcar uma adicionar vídeos a playlist publica marca um vídeo como gostei ou salva uma playlist perfeito então se você quiser fazer tornar público os vídeos que você gostou né e marcar também perfeito marca essa opção me inscrever em um canal perfeito aí você vem cá se é o que você quer mesmo a gente salva essas configurações as configurações foram salvas as suas configurações foram salvas pessoal essa é um pouco das configurações tem muitas configurações também é a parte da privacidade né acabou de configurar tem agora sobre notificações visão geral vamos dar uma visão geral da conta né as configurações geral é a forma que aparece né geral nome não dá conta é nem as mãos lembrando que você pode editar na sua conta e dito no google mais basta clicar aqui você vai editar o nome perfeito aqui tem algumas opções avançadas se alterar sem também seguindo aqui para alterar se você quiser criar o canal né adicionar recursos adicionais e bom vamos ver mais aqui avançadas as configurações avançadas algumas configurações avançadas o nosso sistema de url personalizado mudou saiba mais aqui é uma coisa e outra já tá lendo pode ler se for escolher o canal basta vir aqui né mas a gente não quer escolher a gente vai criando o site autorizado para as contas do google você quiser colocar algum site autorizado perfeito senão é isso aí pessoal vamos aqui nessa toda vez que você for voltar voltar no seu canal se vem aqui nessas três linhas vamos clicar aqui ela abre né você volta em meu clicamos aqui perfeito fizemos um pouco das configurações né um pouco das configurações simples e agora nós volta de novo né na roda inventada a gente fazer mais um pouco de configuração vamos clicar aqui de novo carregou aqui né então pessoal essa primeira parte que nós fizemos agora vamos para a parte de cima nós vamos aqui é acesse mais opções configurações depois nós vamos aqui no layout do canal deixa assim por enquanto depois nós vamos aqui nós vamos aqui nós vamos aqui nós temos algumas opções que tem o país né você pode escolher se o seu não tiver o brasil aí você clica aí escolhe o país se tiver brasil bem a palavra chave do seu canal você pode colocar qualquer coisa aí eu vou colocar o meu tutorial aqui eu vou colocar o meu tutorial aqui eu vou colocar o meu tutorial bom colocando tutorial aí você coloca o a palavra chave que você acha que vai representar o seu canal permitir que anúncio seja exibido os próximos é próximo aos meus vídeos beleza se você quer depois futuramente monetizar o vídeo que você for mandar o canal né perfeito então se tiver desmarcado assim você marca agora se você não quiser monetizar monetizar o que que é monetizar o canal é você ganhar né com o anúncio você faz os vídeos manda para internet e eles estão monetizados e passa a ganhar né se alguém curtir se alguém visualizar o seu vídeo perfeito então marca essa opção desativarmos com base no interesse que precisa não então isso se você não for né você for monetizar é vinculação na conta do google adwords não sei por enquanto não né por enquanto essa parte não só se você for empresa você for empresa então você lê bastante essa parte aí e ver o que você pode fazer né vou ver aqui recomendações do canal permitir que meu canal apareça nas recomendações de outros canais se você quer permitir perfeito se não não permitir que meu canal apareça nas recomendações de outros canais você que sabe você pode escolher uma das opções você pode escolher uma das opções vou deixar marcado aí contagem inscrito exibiu o número de usuários inscritos em meu canal se você deseja perfeito se não não após fazer isso aí você vem em salvar e salvo após salvar essa parte nós fizemos configurações avançadas e vamos voltar para o canal lembrando que toda vez vou voltar nessas três linhas aqui que fica perto da marca do youtube você clica procura no canal pessoal fizemos mais algumas configurações hoje né e no próximo vídeo falar mais algumas configurações e como personalizar layout aqui dos é da parte da interface do seu canal aqui igual fica nos outros canais dos vídeos aparecendo aqui toda a interface eu vou estar explicando e nesse canal nesse vídeo por enquanto essa parte que eu acabei de explicar vão assistir nos meus vídeos aí que eu vou dar continuidade nesse assunto as configurações agradeço a todos pela atenção muito obrigado a dar um joinha para nós aí se inscreva no canal e até o próximo e aí e e e e e e e e Obrigado.